O homem que diz Dominga O homem que diz Dominga Porque ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai Enquanto o teu sangue atrai Coitado do homem que vai Atrás de mim, de ingresso, não vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não vou, que eu não sou ninguém Entendi, em conversas Esqueceu A tristeza de um amor Que passou Não vou, que eu não sou ninguém Se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo Amor Amigo, se não sabe Só com mim, não tô lhe dizer Se a cantude ou sonha não vai Que muito vai se arrepender Perdi que o seu orixá Amor só é possível Perdi que o seu orixá Amor só é possível Vai, vai, vai Amar, vai, 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 vai Sofrer, vai, vai, vai Sofrer, vai, 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 vai Dizer que eu não sou ninguém De ir Em conversas Esquecer A tristeza de um amor Que passou Mas não se importa Ver Uma estrela aparecer Amanhã de novo Amor De novo Amor 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 Em Amor Amanda Soares Amanda Tavяют coherent Dieguito Sandro Trevis Show!